Os condutores de veículos que querem pagar o IPVA em taxa única com desconto têm pouco tempo para aproveitar a facilidade. A data para o fim do prazo está próxima. O prazo para o pagamento do IPVA vai se encerrar, sendo em cota única com desconto, 10%, no dia 28 de fevereiro. Uma novidade esse ano é a forma que o imposto pode ser pago. Antes, os condutores só podiam efetuar o pagamento em apenas uma agência bancária. Não somente o Banco do Brasil, então os demais bancos também estão podendo receber o pagamento do IPVA. Para quem ainda não sabe como obter o boleto para pagar o IPVA, o chefe da Ciretran em Santa Inês explica o procedimento que os condutores de veículos devem fazer. A pessoa vai até uma lan house, se não tiver o computador em casa, vai até o site da Cefaz ou o site da Detran e imprime seu boleto e faz o pagamento. O IPVA é um imposto cobrado todos os anos pela Receita Estadual. Irami Garcia destaca a importância de manter esse imposto em dia. Se a pessoa quer andar da forma legal, então o mais correto é estar com o veículo em dia. Se a pessoa já está com o veículo em dia, já mostra que quer conduzir o veículo de acordo com a lei. Então já começa da forma correta com o veículo em dia.